E aí galera do canal de emagrecimento e hipertrofia. Meu nome é Maurício Moraes, sou personal trainer, especialista em fisiologia do exercício, nutrição e suplementação esportiva. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho a respeito de avaliação física sobre peso corporal. É uma coisa que confunde muito as pessoas hoje em dia. A pessoa não emagrece ou aumenta o seu peso total ali na balança e ela já fica complexa, ah, eu engordei, ou uma pessoa que quer um pouco de hipertrofiar, eu emagreci. Mas é interessante a gente analisar que isso seria o nosso peso total. E o nosso peso total o que inclui? Inclui o tanto de massa magra que a gente tem, que seria o tanto de massa muscular, nós temos o tanto de gordura corporal, que sim é a gordura que encontra no nosso corpo, os ossos e a água que a gente tem no nosso corpo. Então, às vezes, podemos perder gordura corporal num treino ou numa periodização, em um mês, dois meses, mas a gente pode perder gordura, que é o interessante que realmente vai acontecer. A gente pode perder a gordura corporal, mas ter o aumento da massa magra. E o que acontece? O peso da massa magra pesa também. Então, às vezes, perdemos mais gordura e ganhamos um pouco de massa muscular. E, às vezes, o peso, ele fica mais ou menos igual ou perde só um pouquinho. Por isso que a gente deve analisar ou até fazer uma avaliação física para saber realmente o que acontece ali. O que a gente perdeu de gordura corporal e o que a gente ganhou de massa muscular. Então, na avaliação física, podemos saber tudo isso. Além de testes que a gente vai saber a respeito do nosso condicionamento físico, a gente vai saber o quanto realmente nós temos de gordura. E isso que é interessante a gente saber para a gente perder e também ali ter o aumento da massa muscular. Na avaliação física, vai mostrar tudo detalhadamente. Todas as medidas do seu corpo, do pescoço, tórax, abdômen, cintura, quadril, pernas, braços. Então, a gente vai poder, numa próxima avaliação física, analisar realmente o que aconteceu com cada parte do nosso corpo. E não só o peso da nossa balança. O peso da balança não importa. O que importa é o que é gordura e o que é massa muscular. E na avaliação física a gente pode saber isso. Então, procure na sua academia aí, procure na sua cidade um educador físico que possa fazer essa avaliação física em você. E a cada três meses, que são os protocolos que são mostrados aí no mundo inteiro, a gente deve avaliar de novo para saber o que aconteceu e quais foram as mudanças do nosso corpo. Na avaliação física, vamos saber do nosso corpo todo. Então, vamos saber se o nosso treino de braço não está dando certo, se o treino de perna não está dando certo, ou se melhorou, ou se piorou. E vai ajudar o próprio personal, o próprio professor ali da academia a te ajudar a ter melhores resultados. Valeu então, galera aí do canal de emagrecimento e hipertrofia. Qualquer perguntinha, dúvida, é só entrar em contato, deixa a sua perguntinha aí, que nos próximos vídeos eu vou tentar explicar aí para cada um. Beleza? Muito obrigado e um abraço a todos.